Música Estudantes do ensino médio do colégio anglo-americano participaram de um show de talentos. A proposta é também fortalecer o idioma durante as apresentações. Qual é o seu talento? Essa é a pergunta que os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio do colégio anglo-americano tiveram que achar uma resposta. O projeto, desenvolvido nas aulas de inglês, veio para unir desenvolvimento na fluência da língua inglesa com momentos de descontração. Esse trabalho que a gente faz há 11 anos já, esse momento da culminância é um momento de distração para eles, de descontração para os alunos. Mas durante todo o projeto, a importância é tanto para os colegas deles, quanto para os professores, o conhecer mais o aluno, o colega de classe. Saber o que aquele colega faz quando ele não está na escola, o que ele gosta de fazer, qual o talento que ele tem que ninguém sabe qual é. É o trabalhar com a confiança do aluno. Muitas vezes quando a gente apresenta o trabalho, a primeira coisa que eles falam é professora, eu não tenho talento nenhum. É a hora da gente trabalhar, você tem sim. Todo mundo tem um talento. Uma atividade lúdica, mas que carrega muito conhecimento, podendo ser um incentivo para a fluência em um segundo idioma e também para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Como eles têm que explicar do que eles gostam, e é gostoso você falar daquilo que você gosta, a aprendizagem da linguagem, do se expressar, do speech, que é onde a gente trabalha, ele vai fazer com uma maior facilidade. Ele vai utilizar o inglês, que ele já tem o conhecimento de inglês para falar de uma coisa que ele gosta. Então ele vai usar um vocabulário que ele já sabe usar, uma coisa que ele gosta de fazer e falar em inglês. Como foi o caso da Luana, que deixou a timidez de lado e deu um show na dança. Mas desenvolver um talento, assim como o estudo, requer muita dedicação e perseverança. Eu comecei a estudar violão clássico por conta. São em média de duas horas a três horas por dia, só que em decorrência dos estudos, principalmente da escola, para garantir uma média boa, eu não consigo dedicar mais tempo do meu dia para isso. Nós crescemos geralmente rodeados de expectativas e com muita cobrança. E ver que você pode desenvolver um certo talento, uma certa habilidade, fora do espectro comum daquilo que é imposto dentro de uma sala de aula é muito interessante. É bom para você demonstrar que você sabe mais daquilo do que você precisa saber. E o resultado desse projeto é nítido. Os alunos demonstraram o maior interesse em conhecer um pouco dos talentos dos colegas. E ainda foram reconhecidos por todo o esforço e dedicação. Julian, você é o primeiro que ganha a guitarra. Eles me chamaram de um dos seus melhores. Dá para notar como os alunos realmente se empolgaram em mostrar o que gostam de fazer. E até ficaram animados em pensar ter um futuro profissional com seus talentos. Eu joguei basquete, mas o meu talento em si não seria o basquete. Porque seria mais aquele tipo de truques meio impossível de lançar só alguma mão de olho fechado. Só que eu não fiz isso. Mas sim, eu fiz uma montagem, uma edição mais bem feita para parecer que foi real. Então, meio que a preparação foi meio mais pensando em como eu faria essa edição depois, pensando na pós-edição. Do que necessariamente me preparando fisicamente para poder fazer os truques. Eu gosto muito disso como um passatempo. Eu já tive até um canal no YouTube. Mas eu me divirto muito fazendo edição, principalmente dos trabalhos de escola. E talvez se um dia eu puder fazer isso, ganhar dinheiro, também aceito a oportunidade. Uma comitiva do PTI Parque Tecnológico de Itaipu visitou as instalações do Centro Universitário DC nesta quinta-feira. A visita busca integrar as duas instituições para parcerias educacionais. Uma parceria que promete muito. O Parque Tecnológico de Itaipu e o Centro Universitário DC reuniram seus líderes para unir forças e beneficiar a população como um todo. Aproximando o PTI da comunidade acadêmica. Elaborando assim projetos que auxiliarão no processo de formação de novos profissionais com capacidade e experiência. Bom, o Parque Tecnológico, a missão nossa é gerir um ecossistema que envolve empresas, a academia e também a área governamental, a área pública. E o relacionamento com a academia, ele é muito importante. Então, esse encontro que nós tivemos aqui hoje com a UDC, está dentro desse contexto de nós nos aproximarmos cada vez mais da academia. Unir as instituições, estamos em uma fase de união, de integração, pegar energias, somar energias. Às vezes as duas instituições estão fazendo a mesma coisa, então você pode somar, baixar custos e aumentar a qualidade dos resultados. Então, a gente espera assim que essa reunião, nós já fizemos uma série de pautas, de temas que serão trabalhados. Vamos iniciar esse ano, vamos ver a parte agora de documentação do MU, do memorando da parte burocrática. Mas já vai começar, os trabalhos já vão começar esse ano ainda, com certeza absoluta, pelo menos três ações práticas que já devem começar esse ano. Então, é uma integração entre o Parque Tecnológico e a academia, é uma forma de somar forças, com certeza. Levando em consideração as oportunidades, os projetos e pesquisas que já existem no PTI e no Centro Universitário DC, ambos investem em inovação, o que auxiliará nos dois lados, trazendo novidades e desenvolvimento para os acadêmicos e para o PTI. O objetivo dessa nossa visita e das tratativas que nós tivemos aqui foi justamente levantar as oportunidades daquilo que hoje nós já temos no PTI, aquilo que nós estamos trabalhando em termos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e as potencialidades que a UDC tem para que juntos nós possamos avançar nesse relacionamento, gerando cada vez mais oportunidades para os jovens que estão aqui estudando e para nós, novas ideias, inovação, desenvolvimento. Até porque nossos acadêmicos, a gente trabalha muito com a internacionalização e com a prática, e agora vocês, tendo mais essa instituição, a gente pode fazer pesquisas e realizar projetos que tenham uma utilidade prática real da comunidade. O PTI tem vários laboratórios de excelência, então tem várias empresas que prestam serviços para Itaipu e para outros lugares de excelência, não só na área da elétrica, como várias outras áreas, mas o acadêmico, começar a ter esse estreito de profissionais com a área acadêmica, da UDC com esse laboratório de excelência, vai ser algo muito importante para os nossos acadêmicos. No próximo bloco, uma entrevista com o autor do livro Missão Haiti, Sete Lições de Liderança. No próximo bloco, uma entrevista com o autor do livro Missão Haiti.